Com as praias ideais para a prática de esportes aquáticos, Governador Celso Ramos receberá no próximo dia 7 de fevereiro nadadores de todo o Brasil. A segunda etapa do Circuito Summit de Maratona Aquática será realizada na Praia de Palmas. São esperados mais de 200 competidores que disputarão 4 provas, sendo elas de 3 quilômetros, 2 quilômetros, 600 metros e quids 200 metros. A organização espera manter esse evento dentro do seu circuito anual de provas. O Circuito Summit de Maratona Aquática conta com 13 etapas em um circuito itinerante, que percorre as praias do litoral do Paraná e de Santa Catarina. De acordo com a organização, o percurso considerado de dificuldade moderada em função das distâncias percorridas é desafiador.